Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, tô fazendo o desafio que tem na minha boca. Como antes tinha um tapa-olho, eu peguei uma roupa minha mesmo e coloquei. É, a água tá aqui e acho que tá aqui comigo, vou colocar aqui, olha lá. Ai, gente, eu tô com medo. Tá certo, certo? Vai, primeiro. O que que é? O que que é? O que que é? Já sabe? Não. Acha que é para o suco? Isso, acertou o primeiro. É muito azedo. Agora é o segundo. Tá, o segundo. Cuidado não derrubar. Não, você cheirou antes? Espera, cadê uma colher? É aí, põe pouquinho, não precisa pôr muito. Acho que é vinagre. Isso, acertou. Não é tão ruim, gaúcho. Pode ser. Não tô, acertou. Peraí, cuidado. Não põe a mão, não. Ai, isso é ruim. Tá bom, velho. Não vale cheirar antes, tem que pôr na boca direto, viu? Tá. Tá, olha a colher. Vai. Direto. Direto. Sem cheirar. O que que é isso? Tem que ir ruim, vai. O que que é? Eu sei. Sente. Vai, tem que esvinhar. Eu preciso de um pano, vai. Peraí. Não, não dá pra pegar pano agora. O que que é? Bebe água. Cuidado não derrubar o copo. Não sei. Não sabe? Chuta alguma coisa. Não. Chuta. Tem que chutar. Calma, feijão. Não, é ovo. É o que? Ovo. Que nada, não, não. Gema. Gema de ovo. Não era estragada, não. Não, não tem ovo estragado aqui, né, esperto. Ah, tá. Ó o próximo. Sem cheirar, já tá aí, ó. Errou. Não sei, você que vai falar. Sem cheirar, você tá cheirando. Não é pimenta? Não. Vai, você tá cheirando antes. Ketchup. Acertou. Mas dá uma colherada, você só cheirou. Senão não vale o desafio. É de pimenta, né? Não é. Eu vou parar de filmar, então. Não. Então vai, dá uma colherada aí. Tá muito ruim. Então dá aí. Acertou já. Tá ruim? Uhum. Próximo. Tá com a água. Tá. Ó. Só mais dois. Só o próximo. Não cheira, não cheira. Não, não vai. Tá com a minha. Vai. Você tem que comentar o que você tá comendo. Você não tá comentando. Tá. Vai. Vai, dá uma colherada aqui, hein. O que que é? Chocolate. Acertou. Você não tá vendo não, né? Não. Não tá vendo nada. Daí. Aí. Agora é o último. Agora é o último, tá? Ó. É pra dar uma colherada, não? É pra cheirar. Ah, não consigo dar uma colherada. Então você não sabe. Ah, não. Vai, tô. Dá uma colherada. Tô até sentindo o cheiro. Isso é muito ruim. É alguma coisa. Maracujá. Vai. Deixa eu ver. Tira a mão do rosto. Eu gosto disso. Vai. Mas tem que tá uma colherada. É o desafio. Vai. Vai, gordo. O que que é? Maracujá. Maracujá com maionese. Mentira. Quer finalizar o vídeo? Quero. Tira a venda. Gente. Foi isso. Quantas quantas eu acertei? Acertou três. Olha isso, gente. Maionese com maracujá. Eu senti o gosto. Ketchup com pimenta. Ah, mentira. Chocolate com leite condensado. Ovo com um monte de porcaria. Ah, mentira. Tchau, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo o seu gostei. Tchau.